Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Meu nome é Fernando Pereira e vou apresentar para vocês hoje uma propriedade de 47 hectares que está à venda no município de Marau. São 47 hectares, sendo 15 hectares de cacau e possui dois tanques para peixe. A fazenda tem energia, bastante verde, bastante mata e quem adquirir vai estar adquirindo uma propriedade excelente. Tem várias espécies frutíferas já nela, tem já espécies de cupuaçu pessoal, produzindo. A fazenda é essa aqui, a área da fazenda, a sede da fazenda. Aqui, esse pé de cupuaçu, tem vários cupuaçu já. E assim pessoal, você que está querendo adquirir uma propriedade, vocês tem que ficar ligado em vários fatores. Porém, um dos fatores primordial para você que quer adquirir uma propriedade, vocês tem que observar se essa propriedade tem água, se ela tem água, você consegue produzir o que você quiser dentro dela. Essa propriedade aqui, ela é cacau, como eu falei, são 15 hectares só de cacau. Está um pouco largada a fazenda, porque o proprietário em si deixou de lado, aconteceu alguns acontecimentos pessoais, que não cabe relatar aqui, e aí ele decidiu vender a propriedade. Ela, a distância dela para Tremembé é cerca de 10 quilômetros. 10 quilômetros você está dentro em Tremembé, ou seja, na rodovia, no asfalto. Mas o Romal é um tapete também aqui, o Romal é muito bom. Essa área que você está vendo no fundo aí, de mata, é mata e cacau, é como eu já passei nos vídeos anteriores, é cabrunca, ou seja, é o consórcio de cacau com mata, ou seja, mata atlântica. Ou seja, isso que você está vendo aí, uma parte é mata mesmo, mata nativa, e a outra é cacau por baixo e a mata por cima, ou seja, é o consórcio. Aí embaixo, se vocês prestarem atenção, tem três tanques cavados aí, para criação de peixe. É como eu falei, está uma largada a propriedade, mas tem muita água, muita água mesmo. Essa aqui é a casa do antigo, do proprietário em si, né, que não mora mais aqui. Uma casa ótima, precisa de alguns reparos. Uma barcaçazinha para secar o cacau, um secador, armazém, casa para o trabalhador, trabalhador rural, energia, como eu falei para vocês, área enorme. E como eu falei para vocês, vou faltar frisar novamente, se você quer adquirir uma propriedade, tem que olhar vários fatores, mas o fator principal, pessoal, é água. Se teve água, você consegue, como eu falei, produzir o que vocês quiserem dentro da propriedade. Aqui pega celular também, a propriedade pega celular, só você colocar uma antena rural, uma antena apropriada para sinal de celular. Vou mostrar para vocês, a nascente que a fazenda tem, que deságua nessas quatro represas que tem aí dentro. É porque está bagunçada a fazenda, ou seja, ele abandonou a fazenda. A fazenda está largada, só está precisando de cuidados. Vou mostrar para vocês a nascente que tem dentro da propriedade. E assim, se você tiver interesse em querer adquirir a propriedade, ver, dar uma olhada na área aqui, quem for da minha região aqui, Bahia, Maraú, Itacaré, ou seja, dessa nossa região aqui, até de fora também, pode vir que não vai ter atravessador não. Aqui a conversa é diretamente com o proprietário da área. Não tem superfaturamento, aqui o preço é dentro da realidade da propriedade. Esse aqui é um cano de 100 que ele colocou, fez uma represazinha em cima. Aí, ó, aqui é assim, ó, 24 horas caindo água ali, ó. Então, ou seja, se você for comprar uma propriedade, teve água e água, ou seja, é água que você chega aqui, ó, assim, ó. É água limpa, que não tem nenhum tipo de poluição. Você pode, ó, beber, ó. Vou mostrar pra vocês a represa que ele fez aqui, quando ele cuidava da propriedade. Ali, pessoal, ó, tá nascente, ó. Muita água mesmo. Ao redor é tudo mata nativa. Tá um pouco suja a represa, porque, como eu falei, né, ele abandonou a fazenda. Aconteceu alguns problemas pessoais. E ele deixou a fazenda de mão. Está vendendo, vou falar logo o preço aqui, da propriedade. Vou repetir novamente, são 47 hectares. Sendo 15 hectares de cacau. O cacau tá largado, tá abandonado, muito mato, virou capoeira. Mas, se você cuidar, você tem um retorno financeiro favorável. E, como eu falei pra vocês, tem água. Muita água mesmo. Então, pessoal, fica assim, ó. Se você gostou também do vídeo, dê seu joinha lá. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu só tô compartilhando com vocês. Porque tem muita gente que quer adquirir uma propriedade. E... Tô frisando. Se você for adquirir uma propriedade, veja se ela tem bastante água. Que eu garanto a vocês que... Vocês não vão se arrepender. De adquirir. Porque a água, ela é primordial para o cultivo de qualquer... qualquer lavoura. Ah, pois é, pessoal. A propriedade é essa aqui. Se vocês têm interesse em querer adquirir, o proprietário está pedindo nessas 47 hectares 250 mil reais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aqui meu abraço. E até o próximo vídeo. E quem tiver interesse, como eu falei, deixa lá na descrição e queria adquirir a propriedade. Então fica assim, pessoal. Fica aqui o meu abraço. E seja bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado.